A nossa equipe foi acionada aqui ao bairro Jardim das Palmeiras, Rua do Advogado, que antigamente era chamado de Santo Inácio. Reclamação aqui é o trânsito intenso e em alta velocidade na Rua do Advogado. Nós vamos abordar esse assunto aqui com a dona Nazaré, ela que reside aqui na Rua do Advogado. E também, olha aí, olha aí, olha o perigo que a gente acaba de acompanhar. Tomou até um susto a dona Nazaré aqui, né dona Nazaré? Mas a verdade é essa, né dona Nazaré? É um problema danado para vocês que trabalham e que moram aqui, né? É bastante complicado, né? Porque o movimento é pesado, tem criança que vai para a escola. Agora o bar aqui do lado está fechado, mas quando está aberto eles colocam mesa nas cadeiras e cadeira no passeio, não tem como passar. Pede uma sinalização, eles não fazem, pode ver que está tudo apagado. Minha porta aqui é uma tristeza, né? E sem contar que se presenciaram o movimento. À noite, por volta de sete, oito horas da noite, você olha para baixo e não vê mais nada. É, advogado aqui em esquina com a enfermeira é bem complicado, porque o pessoal passa sempre em alta velocidade. Se vocês ficarem aqui um tempo, o que vocês vão ver? Não passa ninguém aqui menos de 60, 70 por hora, hora nenhuma. Essas faixas de pedestre aí, ó, ninguém respeita. O pessoal aqui é bem bagunceiro mesmo. Se vocês ficarem aqui até mais tarde um pouquinho, vocês vão ver cada coisa que acontece aqui que vocês nem acreditam. Muitos acidentes? Muitos acidentes, principalmente nesse cruzamento aqui, ó. Bastante mesmo. Ninguém respeita nada. Aqui tem hora que o pessoal aqui na motaiada fazendo bagunça aqui que vocês não acreditam. Muitos acidentes, principalmente nesse cruzamento aqui que vocês não acreditam.